Hoje você na minha cama, a conversa é outra Vou deixar a bola, tirar sua roupa Tu me pede com força daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser lá vizinho Tu me pede com força, eu peço no meu pão Gosto de ele te mostro, toda vontade de pão Eu faço um pedidinho com a moita em um dos dois no escurinho Sinto por sua de você por cima de mim Machuca, 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 vai Quando eu te encontrar, sequência de lá vizinho Se eu for por sua de você por cima de mim Quando eu te encontrar, sequência de lá vizinho Bota no swing do papai No, you don't mean nothing to me Acabem rede da pressão Do your gun, what it takes to everything Oh, you don't mean everything to me Aí, pois você na minha cama conversa é outra Aí, vou deixar a bola tirar sua roupa E eu me pego com força daquele jeitinho, bebê Então chega na pressão do palha Eu me pego com força, eu peço na minha porta Costura de leite, mano, toda ponta de pó Eu faço um coitinho com a loira e um dos dois no escurinho Vai ser gostoso, viu? Se não for soar de você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lápis Se não for soar de você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lápis É pra tocar Martins Cideas, o estourado dos paredões Música Ai, só quero ser relinho Noia, pô, botada É brava demais, eu só danada Me confio pra tentar, mas tem que ser nesse jogo Já tô preparada querendo Me bota, me soca, floca, faz o que quiser comigo Na cama sou sua, tua, na rua somos amigos Me bota, me soca, floca, faz o que quiser comigo Na cama sou sua, tua, na rua somos amigos Me bota, me soca, floca, faz o que quiser comigo Na cama sou sua, tua, na rua somos amigos Vitor Meira Chamei ela Ela veio Bicha safada Tá sem freio Só quero esse rilinho É brava demais essa danada Eu chamei ela, 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 ela veio Bicha safada Tá sem freio Só quero esse rilinho Dometro É brava demais essa danada Me convido pra te contar Mas tem que ser nesse dia Já tô preparada querendo Me bota, me soca, floca Faz o que quiser comigo Nata, me soca, floca Faz o que quiser comigo Nata, me soca, floca Faz o que quiser comigo Nata, me soca,ruca Faz o que quiser comigo Acesse o santo do paleta Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já golei o fininho No espelhado você tá gostosinho Você tá com força numa city Sensação lançar pra ela é só por fazer assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze de fitinho, olha que bichinha safada Ela fez bronze de fitinho, olha que bichinha safada Vai entrar na vara, vai quicar na vara Vai sentar na vara, bota azul Vai cada, 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 cada do amor E tem sorte, farol, quem vem pra trocar Cada, 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 cada do amor Soca com carinho, soca com amor Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já golei o fininho Tô espelhado, mas já tá gostosinho Você tá com força, você tá numa city Sensação lançar pra ela é só por fazer assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com carinho Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com, soca com, soca com amor Ela fez voz de fitinha, olha que bichinha safada Vai entrar na vara, vai que carnaval Vai se entrar na barra Da cá 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 do aburro E de esmone para o game pra coper Da cá da cá da cá da cá da cá da cá do aburro E soca com o carlinho da cá do aburro Martins Cideas, o estourado dos paredões Bota pra tocar no paredão É som de verão e a novinha vai no chão Som de verão e a novinha vai no chão A sensação lança pra tocar no paredão Aumenta o som aí pro estado pisando É som de verão e a novinha vai no chão É som de verão e a novinha vai no chão A sensação lança nova pra tocar no paredão Faz uma dança nova pra bater no paredão Atenção mulheres Se vocês quiserem deixar no chão, deixa Aproveita agora que a hora é essa viu Na cortagem regressiva você vai descer no chão Um, dois, três, no quarto você senta Vai... Ela senta, senta, ela senta, senta Ela senta, senta é se recola e concentra Ela senta, senta, ela senta, senta Bota pra tocar no paredão Vai, vai... Senta, 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 vai Senta, 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 senta no colo do pai Senta, 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 vai Bota sol e bota pinzee É pra tocar no paredão Barreira é pra do sul É som de verão e a novinha vai no chão É som de verão e a novinha vai no chão Pra seguir nessa nova, pra tocar no paredão Rico da devia É som de verão e a novinha vai no chão Parece que lança nova vai tocar no paredão Mais uma dança nova pra bater no paredão Vou mandar as mulheres descer até o chão, viu? Prepara aí, bebê, preparo na frente do paredão E vai descendo na contagem regressiva Eu vou mandar assim, vai, vai Um, dois, três, no quadro você senta Ela senta, senta, ela senta, senta Ela senta, senta, se rebola e consenta Ela senta, senta, ela senta, senta Masga, meu filho, bota sua voz Senta, 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 senta Senta, 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 se rebola e consenta Ela senta, senta, ela senta, senta Ela senta, senta, senta A sensação do paredão Ela senta, 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 ela senta Ela senta, filha Isso daí, galeguinho São vários padrutos, como cartão de memória e pedrajo O melhor do Brasil Só que tu faz de mim Pra que tu tem que esquecer Se vai ser sempre assim Bebi das baladas e eu sofri no rolê Vai! Tu brota em toda saga e toda fogosa A gente vai A gente vai Te dou um love E tu é fã É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo, bota e eu botando Vai! Ah, 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 ah Vai! Chega jogando o sutiã Vira a calcinha Gostosinho A gente vai até de manhã E tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebi das baladas e eu sofri no rolê Vai! Tu brota em toda saga e toda gostosa A gente vai E dou um love E tua fã É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo, bota e eu botando, papai Ah, 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 ah Vai! Vai! O love é gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Ah, ah, ah O love é gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, ah, ah Tu vai mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando, subia Vira calcinha, gostosinha A gente vai até de manhã Até de manhã Martins Cidez, o estourado dos paredões Se apaixona, Raquel Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de querer tanto te amar Vai! É porque o vaqueiro Só não quer correr atrás Pega boi ligeiro Até não aguenta mais Eu tô cansado Eu tô cansado de tanto desprezo Eu tô cansado de tanto desprezo Amor, não aguento mais não Nem o meu cavalo aguenta a solidão Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom dia cansa Correr atrás de gado ruim Vai, bebê Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom dia cansa Correr atrás de gado ruim Vai, bebê Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de querer tanto te amar É porque o vaqueiro Só não quer correr atrás Pega boi ligeiro Até não aguenta mais Eu tô cansado de tanto desprezo Amor, não aguento mais não Nem o meu cavalo aguenta a solidão Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom dia cansa Correr atrás de gado ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom dia cansa Correr atrás de gado ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom dia cansa Correr atrás de gado ruim Vai, bebê Eu vou comparar a nossa relação Vaqueiro bom dia cansa Correr atrás de gado ruim Que vai, bebê Eu vou comparar a nossa relação Que vai, bebê 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 É mais um movimento que as meninas vão dançar Porque quando elas começam não conseguem mais parar Faz sem beira-bunda na frente do paredão Vou te convidar pra praticar Sobe e desce, navinha Subidinha sobe, sobe, sobe Desse e dinha desce, desce Subidinha sobe, sobe, sobe Desse e dinha desce, desce, desce Venha, venha, venha Vem com a sensação praticar Sobe e desce na frente do paredão Subidinha sobe, sobe, sobe Desse e dinha desce, desce, desce Subidinha sobe, sobe, sobe Desse e dinha desce É mais um movimento que a Janina vai dançar por qualquer um delas começa não consegue mais parar Passei beira bunda, mexendo pra lá e pra cá Dançando de toda sem ter hora pra parar Vou de coventar pra praticar o sábio e desço Subidinha sobe, sobe, sobe Descidinha desce, desce Subidinha sobe, sobe, sobe Português me dizindo, fiquei de boca abindo Subidinha sobe, sobe, sobe Descidinha desce, 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 desce Subidinha sobe, sobe, sobe Descidinha desce Eita bebê, baixinho vai Vem com a sensação praticar o sábio e desce Vem com a sensação praticar o sábio e desce Vou mandar de novo viu Na frente do paredão, na frente do paredão Prepara pra descer, prepara pra descer Desce delícia sobe, sobe, ai Descidinha desce, desce, desce Subidinha sobe, 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 sobe Descidinha desce, desce, desce Eita buraco, sobe, 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 sobe Descidinha desce, desce, desce Inscreva-se no canal Martins Cires E vem, vem E vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Eu te falei que a gente ia se pegar Bem gostosinho Vai! Não, não tem ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tudo tá bem tá Então chega logo pra gente chamar E hoje, hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E vem jogando, vai E vem jogando, e vem jogando E vem sentando, e vem sentando E vem jogando, e vem sentando E vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Eu te falei que a gente ia se pegar Não, não, não tem ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tudo tá bem tá Então chega logo pra gente chamar E hoje, hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E vai! Hoje a cama vai tremer Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E vem sentando, e vem jogando, e vem sentando E vem jogando, e vem sentando, e vem jogando Tua canupezinha Machuca a vida, vai A sensação do paredão Qual será a sensação que ela sente Se olha no espelho e vê que é a mais gata E vê de novinha e se olha de felina Tem que ter coragem Ai, 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 abusada Vem pra zona norte com a cara fechada Com a cara fechada Machuca, vai Ai, meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai, meu Deus Vem da santa paciência Não precisa de colar Ai, meu Deus Vem lá de cantinho Reparei do jeitinho Daquele cabelo bagunçado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado E qual será a sensação que ela sente Se olha no espelho e vê que é a mais gata E vê de novinha e se olha de felina Tem que ter coragem Ai, 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 abusada Vem pra zona norte com a cara fechada Com a cara fechada Ai, meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai, meu Deus Vem da santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus Vem lá de canto Reparei do jeitinho Daquele cabelo bagunçado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado A sensação, bebê ETL gravação Vai bater no paredão Bora, seu irmão Tá na gaiola Ai, meu Deus Inscreva-se no canal Martins e Dês Aquela amiga Cicatrizou Mas tá doendo Por dentro Você não tá vivendo Posso fugir Eu tô bem Mas os seus olhos Não escolhem de ninguém Foi mal Mas o seu beijo Não compara com o dela A língua dela é melhor Que Nutella Desculpa Mas eu não vou achar Outra substituta E aí, bebê Que aquela nega Me diz como é que foi pra esquecer Aquela nega Eu tento, tento, mas não sai da minha cabeça Me diz como é que foi pra esquecer Aquela nega Aquela nega Aquela nega Aquela nega Se apaixona, coração Cicatrizou Mas tá doendo Por dentro Você não tá vivendo Posso fingir Eu tô bem Mas os seus olhos Não escolhem de ninguém Foi mal Mas o seu beijo Não compara com o dela A língua dela É melhor Do que Nutella Desculpa Mas eu não vou achar Outra substituta E aí, bebê Que aquela nega Que aquela nega Que eu tento, mas não sai da minha cabeça Eu quis como é que foi pra esquecer Aquela nega Que eu tento, mas não sai daquela nega Aquela nega Aquela nega Aquela nega Essa daqui é pra tomar cachaça E sai achando as pontas no chão Vai, vida Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Tô sozinho na desilusão E aí, mulher safado A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Ai, papai Eu fui magoar Eu fui magoar O meu grande amor Sozinho na desilusão Sozinho na desilusão Sozinho na desilusão H menor Baixinho na desilusão Baixinho na desilusão Baixinho na desilusão Amor H menor H menor H menor Cê vaqueiro O chamego fala de amor Só prepare e vem Vejo nos seus olhos uma luz azul Quando você olha pra mim Sei que não é fácil, mas eu tenho que aceitar Vem, vem, meu grande amor Alice, ô Alice Você é tudo o que eu sempre sonhei Alice, vem, meu grande amor Quero ficar com você Vejo nos seus olhos uma luz azul Quando você olha pra mim Sei que não é fácil, mas eu tenho que aceitar Vem, vem, meu grande amor Alice, ô Alice Você é tudo o que eu sempre sonhei Alice, vem, meu grande amor Quero ficar com você Valeu, meu DJ Odinho, pela essa composição maravilhosa É sucesso! Tá estourado! Alice Vem, meu grande amor Quero ficar com você Alice Alice Oh, Alice Você é tudo o que eu sempre sonhei Alice Vem, meu grande amor Eu quero ficar com você Alice 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 Obrigado.